Das cidades para as rodovias da nossa região, uma batida entre duas motos resultou na morte de um dos motociclistas e na prisão de outro na LMG 838. Olha como que ficou o veículo, um dos veículos. Geraldo Rogério de Oliveira morreu no local do acidente, é isso que aparece aí. O Miguel traz detalhes desse acidente, porque esse acidente, além da morte, né Miguel? Um acidente ser um acidente fatal. Ainda tem essa questão da prisão, do que se trata, hein Miguel? Nico, este acidente que terminou na morte desse homem foi na cidade de Luizburgo no último fim de semana. Mas em relação à prisão, a polícia militar rodoviária explicou o seguinte, que uma equipe estava em patrulhamento quando viu as duas motos caídas na rodovia e também o homem morto e o outro motociclista. Mas a prisão foi porque a polícia apurou que o motociclista estava embriagado e recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas o que ficou apurado também é que o homem que foi preso fez uma ultrapassagem em uma curva e acabou batendo contra a moto conduzida pelo Rogério. Portanto, a gente tem a participação do sargento da PM rodoviária, o Emerick Santos, que vai trazer outros detalhes. Foi contratado durante a ocorrência que o condutor do veículo que seguia o sentido Luizburgo para a Ponte do Silva foi realizar uma ultrapassagem. Um outro veículo seguia à sua frente, vindo a colidir frontalmente com outra motocicleta que seguia o sentido Luizburgo. Esse condutor da motocicleta foi identificado com o senhor Geraldo. Ele faleceu no local devido ao impacto. Foi apurado também após verificação de câmeras de filmagem. Realmente realizou uma ultrapassagem em uma curva. Sem visão, vindo a colidir frontalmente com outro veículo. Foi também no local perito, onde constatou o óbito e liberou do corpo para a família. Pois bem, Nico, neste caso, como a gente acabou de acompanhar, como o próprio policial confirmou que as câmeras de segurança registraram o momento da ultrapassagem. Então, é infração de trânsito e, além disso, também o condutor estava embriagado. Aí sim, arrumou encrenca, arrumou uma bronca com as autoridades, viu? Eu volto com você. É, obrigado, viu, Miguel, pela informação. Obrigado.